Graceland 24 de agosto de 2019 Todos se dirigiam A chácara Sintral Localizada na linda cidade ensolarada De céu azul de Londrina A medida que entravam Pelo portão de Graceland Os fãs se surpreendiam A cada curva dos corredores Com tanta decoração Em torno do rei Elvis Jardim da meditação Todos tiravam fotos E a emoção tomava conta O salão de festas Parecia um sonho de Hollywood Palco, luz, som Fotógrafos, cinematografistas Mesas para os convidados Tudo perfeito No painel Poderia se ver o trabalho da Silmara De Elzira em Graceland Trazendo a todos nós A percepção de como se lá estivéssemos Assim que o show começou O delírio tomava conta De todos os fãs Assistindo aos covers E intérpretes de Elvis A plateia delirava E se emocionava A cada apresentação A maioria cantava Dançava Junto com o ritmo De cada música O sentimento Era que como estivéssemos Em Las Vegas Assistindo um espetáculo Ao vivo com o rei do rock Jefferson Você prometeu trazer Graceland Para nós Porém A perfeição foi tamanha E Elvis veio junto Sim, ele estava lá naquela noite Mesmo que não fisicamente Porém espiritualmente Ou em outra dimensão Ele abria aquele largo sorriso Cativante E a sua energia Tomou conta de todos nós Ele estava No coração De cada um de nós E assim foi até A madrugada de domingo E não queríamos Que terminasse Só nos restou a imaginar Como em Las Vegas O apresentador Sempre dizia Elvis left the builder Fala em nome do grupo Viva Presley E de igrejas do Elvis Ambos de São Paulo E de todos aqueles Que amam Elvis Onde nesse momento Queremos agradecer Todo esse trabalho Amor e dedicação Que você, Jefferson e Silmara Proporcionaram a todos nós Nosso muito obrigado E que Deus os abençoe Elvis The King Forever E que Deus só